O protesto é contra o corte no orçamento, o corte de 44% no orçamento de ciência e tecnologia que a gente está sofrendo. Além do fato da PAPER já estar há dois anos com editais atrasados, cursistas que não estão recebendo suas bolsas, está tendo consequências graves e, de certa maneira, vão se tornando irreparáveis. Laboratórios que fazem pesquisas fundamentais, como, por exemplo, chudazica, que é uma coisa que interessa diretamente as pessoas, estão começando a ter que parar, não podem trabalhar. E as consequências para o futuro podem ser irreversíveis.